O Dias escreveu com um novinho, com 18 anos, 20 anos, 20 e poucos anos por aí, cinco peças para o Procopio Ferreira, para a companhia do Procopio, em 40 e pouco. Então ele é completo, ele passou pela velha guarda, velhíssima guarda de Oduvaldo Viana, Roberto Gomes, enfim, aquele período todo do teatro brasileiro pré-moderno. Passa pela fase do teatro brasileiro moderno, passa pela fase de Boal, Guarnieri, Paulo Pontes, Vianinha e o Dias lá correndo paralelamente. Depois, ele continua escrevendo quando você já está tendo outro tipo de experimentações no teatro. Então ele atravessa temporalmente, de 1940 até 2000. Quer dizer, são 60 anos e sempre se mantendo produzido. Então, temporalmente ele é transversal. A transversalidade vai para o meio de expressão. Quer dizer, o Dias começou escrevendo teatro com 15 anos, a Comédia dos Moralistas. Depois escreve teatro, depois vai fazer rádio. No rádio, ele tem uma atividade intensíssima. O Dias não teve um ensino formal de dramaturgia ou de literatura. Mas no rádio, o programa que ele fez durante anos e anos e anos era de adaptação de peças ou de romances para a dramaturgia radiofônica. Então, o Dias conhecia brutalmente o teatro, mas porque ele adaptava uma peça por semana. Um caso específico nosso aqui, nós passamos por uma ditadura, nós aprendemos a escrever sob censura, a escrever com metáforas. E toda aquela dramaturgia que é rotulada como a nova dramaturgia brasileira, surgida nos anos 50 e 60, passou pela ditadura e teve que sobreviver a ela debaixo de um teatro metafórico. Depois que houve a abertura, onde as peças passaram a não ser mais proibidas, nem cortadas, o mundo havia mudado também, haviam se passado 20 anos e a situação era outra, impunha-se uma linguagem nova. E eu acho que nós ficamos numa certa perplexidade da busca dessa linguagem. Você sente isso na sua geração? Eu sinto isso na minha geração. Alguns até pararam de escrever. Eu tentei buscar essa identidade com o novo público, que além do mais era muito influenciado pelo audiovisual, que nesses 20 anos tomou conta, passou a fazer um outro tipo de leitura. É uma espécie de entreato, uma espécie de tempo de espera, muito propício ao charlatanismo, aos neos qualquer coisa e tal, que escondem, vamos dizer assim, uma crise de criatividade. Nós não temos um momento assim, um grande movimento artístico em parte nenhuma, como o romantismo, o modernismo. Não temos, temos o chamado neomodernismo, que não é nada, né? É um voto apenas para encobrir o grande vazio em que nós estamos. Então não é só a nossa dramaturgia que está em crise, a dramaturgia é universal. O nosso Dias Gomes era o filho dessa euforia imaginativa, dessa capacidade de contar histórias que era muito comum, sobretudo em Salvador, os jovens se reuniam, contavam histórias. Hoje essa qualidade está se perdendo. As pessoas só sabem repetir o que souberam outrora. Mas a minha geração, por exemplo, contou muitas histórias. E eu amava que me contassem histórias. Então o Dias Gomes é filho das histórias, dos grandes enredos. E ele evidentemente botou isso no seu texto. Às vezes eu me sinto assim, tão culpado, porque eu devia ter entendido logo, ter entendido mais cedo que o papel do Dias na dramaturgia brasileira, porque eu tenho certeza que ele era uma pessoa que tinha uma capacidade muito grande de absorver tudo o que você dissesse. Porque ele absorvia o que você dissesse. Tanto absorvia que depois do pagador de promessas, ele fez questão de conversar com a gente sobre o que era para fazer no cinema. Então ele tinha essa capacidade de entender o que a gente queria. E na época, hoje, para ver essa diferença é muito difícil. E ele se esforçava para entender a gente. E eu achava isso uma coisa que hoje eu acho isso uma coisa muito bonita. Eu vejo como uma qualidade do Dias. E realmente ele se aproximou muito da gente, de vários aspectos. Mesmo que a gente não tenha tido intimidade, eu, por exemplo, nunca tive intimidade com ele, mas eu conhecia o que ele fazia, eu sabia o que ele fazia e sabia da importância do que ele fazia. Sinto que a academia está mudando pela eleição de pessoas que têm uma mentalidade anti-acadêmica, como o Baldo, como o Calado, e outros, como o Jorge, que já são veteranos e tal. Não que eu tenha contra a mentalidade anti-acadêmica, a mentalidade acadêmica, não. Mas isso talvez seja um sopro de renovação na academia. Ou talvez esses novos levem a academia a uma posição mais popular. A uma, vamos dizer assim, a uma atuação maior no contexto cultural. A uma presença maior. E deixe de ser apenas um clube fechado. A academia reforçou a minha nacionalidade brasileira, né? Por ter estado aqui Machado de Assis, Joaquim Nabuco, esses grandes próceres da pátria, né? Eu tenho muito essa noção do Brasil. E eu acho que ele também tinha. De modo, mas ele não era tão falante nas sessões, mas ele vinha, muitas delas, e vinha, sobretudo, que nós consideramos, assim, quase uma obrigação moral. Nas posses, nas despedidas, nas horas da saudade que nós temos, né? Que é uma reunião, uma sessão plenária, em seguida ao falecimento e do acadêmico, né? Enfim, foi muito agradável sempre conviver com ele. Porque há pessoas que você tem a sensação que afugentam você. Ele não, ele te abraçava. Aliás, os grandes seres não são arrogantes. Porque é inaceitável uma grande obra, penso eu, e uma arrogância destituída de valor. Então, ele deixaria essa marca. Ou então, os jovens podem ver essa marca nele. O importante é que possamos, não é reabilitar, porque ele não está precisando de reabilitação, ele está precisando de que possamos dar vida a uma obra que tem uma grande vida. Um grande escritor, um grande dramaturgo brasileiro, um grande dramaturgo brasileiro, e um grande dramaturgo brasileiro,